Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, o Estado de São Paulo tem 18 das 20 melhores estradas e rodovias do país. E o trabalho do deputado Itamar Borges junto ao governo do Estado contribui para esta boa estatística. Itamar trabalhou e fez gestões por melhorias em rodovias como Euclides da Cunha, Eliezer Montenegro Magalhães, Armando Sales de Oliveira, Assis Chateaubriand, Washington Luiz, Feliciano Sales Cunha, entre outras. Além de também ter apoiado melhorias em rodovias federais. Rodovia com qualidade significa segurança, desenvolvimento e qualidade de vida. Entre outras ações, Itamar Borges também luta para que o Estado volte a ter um programa de estradas vicinais que atenda os municípios com pavimentação de novas estradas e a recuperação de muitas outras que se encontram em estado precário. Legenda Adriana Zanotto